Fala, friends! Estou eu na prova estudando para o ENEM para saber quantas latas tem aqui empilhadas na dúvida se é LEREI ou LEREBI. Chega o fiscal passando, ô, fiscal, calma aí, quer dizer que o ENEM foi adiado, é isso mesmo? Ah, é? Então, já que foi adiado, você tem tempo, senta aí um pouquinho, fiscal, aprende aí quantas latas estão aqui empilhadas e já dá seu chute. LEREI ou LEREBI? É isso mesmo, friends! O fiscal vai assistir, você também. Quantas latas tem empilhadas em 21 camadas? Está lá no mercado empilhado. Eu te perguntei, LEREI ou LEREBI? Já criou a sua resposta? Agora vem aprender. Tem aqui, ó, primeira camada, segunda, terceira, até a 21ª. O que é importante para você? Criar uma sequência numérica e observar CPA ou PG. Está aqui a sequência. 1, 3, 5 e assim sucessivamente até qual camada? Até a 21ª camada. Aqui o número 1 é o A1, é o primeiro termo. O 3, o A2, segundo termo. O 5, o A3, terceiro termo. Logo na 21ª camada será o A21. É a posição desse termo. Sandro, e daí? E daí eu te convido a raciocinar CPA ou CPG. E aqui eu tenho uma progressão aritmética. Por quê? Porque está sendo somada duas unidades a cada termo para obter o próximo. É uma PA de razão 2. A razão é a constante que está sendo somada a cada termo. Isso mesmo. Então, razão 2. Entendeu, fiscal? E se a razão é 2, eu tenho como achar o 21º termo? Sim. Eu vou achar quantas latas tem na última camada para depois ensinar a você. E a você, fiscal, quão é o total de latas empilhadas. Fui. Aqui, ó, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E aí você acha o quê? O termo que você quer, o 21º termo, te dá um número de latas da base. E achando o número de latas da base, a gente mata a questão com a soma da PA. Está aqui, ó, A1, primeiro termo, uma latinha, mais o mesmo N do índice, esse é o N daqui. 21 menos 1, vezes a razão, que é 2. Sandro, continua para mim. Vou continuar mais antes? Deixa seu like aí embaixo, se você está entendendo, e compartilha esse vídeo para o máximo de Friends. Agora, volta para cá. Deixou o like? Vem. Aqui, ó, A21 é igual a 1 mais 21 menos 1, 20 vezes 2. A21 é igual a 41. Sandro, quer dizer que na última camada tem 41 latas? Isso mesmo, entendeu, fiscal? É, fica mais tempo aí. Ó, 41 latas na última camada. Agora eu quero achar o total de latas empilhadas. Venho aqui e faço a soma da PA. É como a soma da PA, Sandro? Você faz o primeiro termo, que é o A1, mais o último termo, que é o A21, o primeiro mais o último, sobre 2, vezes a quantidade de termos que tem nessa sequência. Do A1 ao A21, tem 21 termos. Isso mesmo. Quem é o A1? Quantos tem na primeira camada? Uma latinha. Quem é o A21? Acabamos de achar 41 latinhas. Sandro, e daí? 41 mais 1, 42 vezes 21 sobre 2. Produto, posso simplificar sim. Posso ou não posso, fiscal? Ah, tá sabendo pelo menos isso. 42 sobre 2, deu 21. E 21 vezes 21, calmamente você faz a conta. 21 vezes 21, tá aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Somei, deu o quê? 441 latas. É o total de latas empilhadas. Entendeu, fiscal? Venho aqui e vá com a fabulosíssima Lere B. Friends, compartilha já esse vídeo. Não esquece de deixar seu like aí. Seu comentário é super importante para me motivar ainda mais a produzir vídeos para você. Espero que tenha gostado e não saia sem deixar seu like, sem se inscrever no canal, beleza? Tamo junto, rumo ao topo e esse é mais um desafio do fiscal que é semanal para você. Dá seu print e fui!